Alô, alô, minha paraíba! Só quem tá feliz aí! Dá um gritão pro Japãozinho, Japãozinho! Deus na pressa! Amisa que eu cheguei! Sabe o que é que tu me dê? Boa noite, boa noite, boa noite! Ei, tira minha paraíba! Deus na pressa! Para cima da minha mão! E pra ficar bonito eu quero ver vocês comigo, hein? Eu tentei te esquecer, Falei com sucesso! Eu até te quero longe, Mas meu corpo quer ficar pertinho de você! Seu beijo, seu fogo, Eu tenho um toque que me deixa louco! E joga a mãozinha lá em cima, É porque tu sai da cocarenha de neném! Ei, ximininho! E senta, 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 senta! E sabe por que é que tu me dê? É porque tu sai da cocarenha de neném! E só quem tá feliz aí! Joga a mãozinha lá em cima e dá um gritão pro Japãozinho! Joga a mãozinha lá em cima e te acompanha! Vamos com Deus! Que essa festa seja linda! Que Deus te ajude pra gente! Alegria, alegria, alegria! Eu tentei te esquecer, Falei com sucesso! Eu até te quero longe, Eu quero é mais ficar pertinho de você! Você, 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 Seu beijo, seu fogo, Eu tenho um toque que me deixa louco! Alô, alô, na Paraíba! Joga a mãozinha lá em cima, É porque tu sai da cocarenha de neném! Balassando, balassando, balassando! E só sabe por que que tu me entende? É porque tu sai da cocarenha de neném! É porque tu sai da cocarenha de neném! E a bonzinha da cachoeira! Eu sou o Nica Pina Grande, Sou paraíba do de coração, Se mora é minha terrinha, Quem vai curtir com o jabonzinho aí, Joga a mãozinha lá em cima! Parecia a tempestade quando o jabonzinho chegou! Enchendo! Vai rebolando um gostosinho pra mim, E o teu chamado já bolei o fene, E o espelhado vai sentar gostosinho, Senta com o moço, vai tomar sete, E a bonzinha da cachoeira vai lançar! Parecia a tempestade tanto raio que brotou, Parecia a tempestade tanto raio que brotou, E a bonzinha da cachoeira vai lançar! 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 Vai rebolando um gostosinho pra mim Juntos chapados já pulei o fim No espelhado vai ser da gostosinho Parecia tempestade e tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Aqui tem a balada, começar Saca com os bravas, não sei qual Ela tá Pilãozinho, tô fedinho Aí tá Rumora, e tá Safada Ela tá Pilãozinho, tá Filão da Safada Cê tá na mô Cê tá na mô E essa foi Aaker a operação Vai playar E sai quase e em casa A cada 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 A do amor Saca com os bravos, cima, cima Na Vor-te於 Da Nussibon E da Pororão E a bonzinha da cachoeira E a bonzinha da cachoeira Eu quero um gritinho do solteiro e da solteira E se quiser saber E pra onde tem putaria Vira noite e viraria Com a rola da nua e som e mesa cheia de nove Eu estou em Itapuró Eu estou na minha paraíba Chama minha mãe Balançou e explodiu E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser Só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar Vocês comigo E se quiser E pra onde tem putaria Vira noite e viraria Com a rola da nua e som e mesa cheia de nove E vira noite e viraria É o rapazinho dos parceiros E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite e viraria Com a rola da nua e som e mesa cheia de nove E vira noite e viraria Eu estou na minha paraíba Minha irmã Minha irmã Balançou Chama 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 E os parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser Só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite e viraria Com a rola da nua e som e mesa cheia de nove E vira noite e viraria Deixa baixa, deixa baixa, baixa, baixa Vira noite e viraria Com a rola da nua e som e mesa cheia de nove E vira noite e viraria Dá um gritinho aí que vai não rolar no meu saltinho Chama Chama Eu vou estar lá quando a saudade aperta Quando amém E o coração reclama e vai beber a chorar Vai lembrar que me tinha pra sempre Só quem tá apaixonado ou quem já se apaixonou Faz um coraçãozinho pra mim, bebê! Vai rolar uma invasão no palco agora É isso aí, galera Vamos cantar parabéns pra Japãozinho Vem pra você Viva a vida! Tchau, obrigado Obrigado, minha prefeita Eu te pergunto assim Como não amar a minha terra, a minha paraíba? Pra uma terra melhor ainda que a minha paraíba, meu irmão Eu vou estar lá quando a saudade aperta Tchau, obrigado E o coração reclama e vai lembrar que me tinha pra sempre Bora fazer piseira e forró pros apaixonados Fiz mais, mais Uh, uh, uh Chega, menino Veja pãozinho Quem sabe que é que eu fui assim Já faz ter dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando eu te encontro uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não vai nem pra porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar Vem para comigo Eu vou estar lá Vai na boca falar E o coração reclama E vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não Deixa, menino É mais um do meu parceiro, o Matheus Alves Ele tá aqui Deixa eu pegar tudo, bebê Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou estar lá E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembrar Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar E me tinha pra sempre Mas não se ouvir Quando a boca fala E o coração reclama E vai beber, vai chorar E vai beber, vai chorar Vai lembrar E me tinha pra sempre Mas não se ouvir Matheus Alves é o homem da fé Já já eu vou chamar Do pra cantar de novo, parceiro Vai que uma cachaça tem hoje Vai que uma cachaça mais eu hoje É o Japãozinho da Cachoeira Matheus Alves é o homem da fé Chama no sul, incrível Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Dá uma salva de palmas pro Matheus E aí, Gê, Gê, Gê Gê, 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 Gê Gê, 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 Gê Cinco da manhã nós tá como Tomando cachaça no salão da morena E cinco da manhã, dia amanhecendo Na pinta ainda tem garrafa O litro de dez já foi um terceiro Já tô muito louco, eu falarei Me procurando a área pra negar pra ler Ela mesmo sabendo que ela não vai atender Toda maquejada basicamente nela O barqueiro tá sofrer Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei E salão da linda morena, chorei E na laquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Eita, paraíba, amor Balançou, explodiu Chama, 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 chama E cinco da manhã, dia amanhecendo E cinco da manhã, dia amanhecendo Na pinta ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi um terceiro Já tô muito louco, tô pra lá de bem Me procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Toda maquejada basicamente nela O barqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na pinta ainda tem cavalo, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei E saudade da morena, chorei E na rapjada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Bora balançar, menino Bora beber Chama legal Chama legal Chama capilu Chimbala, minha bala Bala vitinho Meu filha Sucesso da internet Tô passando o brigo Tamo junto Assim, ó Eu tô vendo, dá na fé De pulseira da panora Tirando meia hora Na cara das invejões Não puxando lá, nem olha Porque sabe quem gostou É muito linda, ó Mas o problema é que Essa morena dá valendo Meu sistema, coração do circuito É gabarde, repressado Eu lembro que isso é O 99,99 Da flor de roda-mã Dizem que não vai ser Nenhum esquete E com ela tô no Brasil E eu não quero tudo E eu lembro aqui Tá tirando meu som Meu nome é Zé Ré Eu tô menino arreio Eu chego no forró Nunca ando só Ah, não sei pra acompanhar É um levatão É duas músicas, uma só Eu tô na Paraíba É um levatão É um levatão Feliz militar do Jabara É um levatão do mundo É um levatão A reina do Danavê O filho da panora Tirando meia hora Na cara das invejões Não puxando lá nem olha Porque sabe quem gostou É muito linda, ó Mas o problema é que essa morena Tava nem no meu sistema Agora só dois segundos É um levatão E refeixar o meu lema do sé O 99,99 Da flor de roda-mã Dizem que não vai ser Nenhum esquete E o pior que eu quero tudo Que lema que tá tirando meu som É duas músicas, duas músicas Eu tô pedindo arreio Eu chego no forró Nunca ando só Tá no centro a comunhão É mulher pra todo lado Eu tô na Paraíba Só que você vai não Só que você vai não Só que você vai não Chama no piso Eita menino Vamos simbolo Fala, Betinho Eu quero dar um rolar No carro da coroa Chama aí Só quem tá feliz aí Quem tá tomando uma Levante seu copinho Chama, chama Fala, su copinho Alô, dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai Vai virar motel Vai virar motel Alô, dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Vai derrogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e no bucino Vai derrogar que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Vai derrogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e no bucino Essa é a história do carnaval 2004 Eu quero andar de Hilux Com o carro da coroa Milano Me chama de estado São Diniz e quem usa Rádio, dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Rádio, dona Maria Vamos sair mais tarde Tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa Baixa o som, baixa o banco Vai derrogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e no bucino Vai derrogar que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Vai derrogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e no bucino Sola da barra, ela desce Eu tô fazendo pequenininha do outro Vai, ventinho Minha paraíba Eu vou pro baixo e no bucino Eu vou pro baixo e no bucino Eu vou pro baixo e no bucino Vai ser de verdade Vai foder no mundo rádio Eu vou pro baixo e no bucino Eu tô com a tropa do bruxo, só me balançar aqui só tem menino astuto Eu gosto quando tá escuro, fode, 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 então vai colocar tudo Eu tô com a tropa do bruxo, só me balançar aqui só tem menino astuto Eu gosto quando tá escuro, fode, 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 então vai colocar tudo Se você for pra mim pra eu dar, bagulho, que bagulho vai ser de verdade Nós vamos foder no mundo rádio O menino maluquinho, que bagulho vai ser de verdade A briga se faz gravade, troca o bruxo, só tem menino astuto Fode, fode, então vai colocar tudo Porque eles gostam que nós não tem vida Eu tô com a tropa do bruxo, só me balançar aqui só tem menino astuto Eu gosto quando tá escuro, fode, 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 então vai colocar tudo Eu tô com a tropa do bruxo, só me balançar aqui só tem menino astuto Eu gosto quando tá escuro, fode, 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 então vai colocar tudo Vou levar vocês pra minha base Lá na caixouê Pô, vai falar sim O menino maluquinho vai ser de verdade Eu tô com a tropa do bruxo, só tem menino astuto Fode, 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 então vai colocar tudo O menino maluquinho Ela me deixou na noite passada Ele errou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida o preço se paga Perdi minha morena, sobrou-me o alazão Agora tô desiludido de nada que roleu A pena levei no zero do bom Só restou bem, partiria a saudade Que eu tô dali pra tentar esquecer Quem aí vai tomar um litro e cachaça Pra lembrar daquela mulher, levante a mãozinha Homem não sofre, homem bebe Chama, menino! Êêêê! Chegou o pão! É você da Cachoeira? Bora, minha vó queirada! A latijada terminando e o sol já tá raiando Eu vou a cabeça, saio nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteiro levou um susto Passei morrer no garoto na hora que eu morrer Ela me deixou na noite passar Ele errou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida o preço se paga Perdi minha morena, sobrou-me o alazão Agora tô desiludido de nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da morena Só sobrou bem, partiu e a saudade E a saudade que eu tô dando pra tentar esquecer Agora tô desiludido de nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da morena Só sobrou bem, partiu e a saudade E a saudade que eu tô dando pra tentar esquecer O que vira bonito de trem Ela me deixou na noite passar Ele derrubou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida o preço se paga Perdi minha morena, sobrou-me o alazão Agora tô desiludido de nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da morena Só sobrou bem, partiu e a saudade Que eu tô dando pra tentar esquecer Agora tô desiludido de nada que valeu A pena levei um zero do bom e outro zero da morena Só sobrou bem, partiu e a saudade E a saudade que eu tô dando pra tentar esquecer O que vira bonito de trem Bora, bebê! Japãozina Cachoeira Japãozina Cachoeira E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E no outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre o sertão E cante ao pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até E chama, chama, safone E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamã Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre o sertão E cante ao pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até E chama, chama, safoneiro Rapazinho Rapazinho da Cachoeira Rapazinho da Cachoeira Hoje tem Kama Sutri, eu não quero ir embora Hoje tem E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na rananá Curisão, chama naquele reggae, naquele reggae Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra resistar Hoje tem Kama Sutri, eu não quero ir embora Rasta Fire, my baby O massa na varanda, o jeito em na rananá MC Tia Edson, um ex-alão Tia, tia, tia Tia, menino Uma amiga minha chamou mais duas E elas queriam, elas queriam fazer loucuras Na rananá, balançando, balançando Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama, a camozinha lá em cima Hoje tem Kama Sutri, eu não quero ir embora O Je tem Mete rir de fruta e com massa na rara do jefei Você, hoje tem camassudo e eu não quero ir embora o jefei E a pãozinha gachoeira, balançou Tia machê Tia machê Tia de fruta Uma amiga minha E elas queriam fazer loucura Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar fogo Com a rola loucura já pode se procurar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem camassudo e eu não quero ir embora o jefei E vai ter rir de fruta e com massa na rara do jefei E vai ter rir de fruta e com massa na rara do jefei E vai ter rir de fruta e com massa na rara do jefei Hoje tem camassudo e eu não quero ir embora o jefei E vai ter rir de fruta e com massa na rara do jefei E vai ter rir de fruta e com massa na rara do jefei E vai ter rir de fruta e com massa na rara do jefei E eu parti pra vibe atrás da rovinha E eu tava loucão e esqueci a cabezinha Só que no vacilo engraveria a lorinha E nem os pais dela não sabia ir A culpa é sua, Bruninha Camilhinha Daiane E eu parti pra vibe atrás da rovinha E eu tava loucão e esqueci a cabezinha Só que no vacilo engravidei a lorinha E nem os pais dela não sabia ir A culpa é sua, Bruninha Por que você não mudou aquele negocinho? E aí A galera do corpo de bombeiro A galera das barracas A galera do camarote Que ele vai santo Olimpizado Adui e sapaio E a voz da baileu E a voz da baileu Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e a convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorado, tem mulher de namorado Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e a convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorado, irmão, boia Tem forro, tem pise, tem curtição, tem limante Tem coroa, tem nove, tem as que brinham, as que não Tem forro, tem pise, tem curtição, tem limante Tem coroa, tem nove, tem as que brinham, as que não Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e a convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorado, tem mais doido Amarei que hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e a convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Para comigo, para comigo, canto, porra Tem forro, tem pise, tem curtição, tem limante Tem coroa, tem nove, tem as que brinham, as que não Tem forro, tem pise, tem curtição, tem limante Tem coroa, tem nove, tem... Deixa eu baixar, baixar, baixar Tem forro, tem pise, tem curtição, tem desmante Tem coroa, tem nove, tem as que brinham, as que não Tem forro, tem pise, tem curtição, tem limante Tem coroa, tem nove, tem as que brinham, as que não Tem as que brinham, as que não Eu não sei dessas A cachoeira assim Bota mais um Essa menina é bonita e sabe que é gostosa Vamos ver se teu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer? Não quer? Então me arrupe a segurar Essa barra que é gostar de você Então me arrupe a segurar Essa barra que é gostar de você Vai lá só Venha por aí Vai, rapazê Chega de mania Duda, tem goza Essa menina é bonita e sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer? Não quer? Então me arrupe a segurar Essa barra que é gostar de você Então me arrupe a segurar Essa barra que é gostar de você Eu não sei não, você não vai ser balançar comigo Quem aí vai dar um pião de vida logo com o Japãozinho? Levante a mãozinha É fuga nos bota de mim Troca as rotas pras casinhas do mar Na Paraíba, Japãozinho quento Sou de Capina Grande, sou da Cachoeira Sou paraíba, sou nordestino Sou favela, desde pequeno Meu irmão Chama minha mãe Passe de bom Outro dia é fuga no cantor de pulo e tomo e do cacabuco Plantão na boca, o muco vale curtir O chute da casinha, o salve da novinha Se toma com os coxinhos, falo que sou MC O chute da loucura, agravado, medrajado e moçou por efeito O fumo do alto, é com o parceiro Nós é atividade menor de comodidade Você tenta pegar, eu vou pegar o seu primeiro E tem lá que nasci, tem a cara no peito Tô levando a vida desse jeito O mais respeito, o mais regrito O vivo nos caminhos ter Desde que eu nasci, pros coxinhos que sou E quem se for Bota a boca aqui Bota a cara aqui Você não aguenta tudo o que eu vivi E imagina o que eu vi Eu vi várias coisas lá na cachoeira, meu irmão Bota a cara se revoltar Bota o instante, depois quer passar na mídia Como se nós ouve O teu sistema é de safado Aperta pro meu lado Bota a cima da minha banda Bota a cara aqui Bota de miota Troca as rotas pra as casinhas do mar Bota a cima da zona leste E sempre é nós que tô Que eu tô, que eu tô Mas é pro gato Bota a miota Troca as rotas pra as casinhas do mar Na Paraíba, Japãozinho e quem tô E a metadeira de Japão Segura a minha banda Vou dormir aqui Vida longa, tô de bonitão Vitor que acabou Que o plantão lavou Que o buco vai lhe curtir Viste na casinha Eu só vi na novinha Cê dá o barco, os coxinhos Falo que sou MC Coloquei Babelado, vem trajado Eu vou seu curtir Do formato alto Do passeio Mais atividade menor de comunidade E se tenta pegar Eu vou pegar o seu brinco Eu te bloquei na 100 E agora é no P Tô levando a vida desse jeito Mais respeito Nós é que tô vivendo Nos caminhos três Desde que eu nasci Dos coxinhos que eu sou E cresce Bota a grota aqui Bota a cara aqui Cê não aguenta tudo Que eu vivi Imagina o que eu ia Eu vi várias coisas Desse mundo Só do céu Lá, lá, lá E o feno De se revolta Com a luz está E depois quer passar Na vida Como se desula O teu sistema é desabado Aperta, bugula Quem sabe Cando é meu irmão É o fuga Bota a grota Troca Rota Brascazinha No mar Na cachoeira Japãozinho Quem tô Eu tô Eu tô Parece a fuga Bota a grota Troca Rota Brascazinha No mar Na zona leste Sempre é nós que tô Balaçando, balaçando, balaçando Meu nome é Caio Fuga o Japãozinho Da cachoeira Minha irmã Só que a gente faz Deus Aí joga a mãozinha lá em cima E dá gritando Glória a vencer E dá gritando A forma feia que você me respondia Parecia um oceano E eu vou me chamar É que ela tem aquela cendalinha Na talzinha diferente E você é diferente Até dá diferente E de todas as bocas Pra sua é outro nível Calma aí Calma aí Calma aí Se vocês quiserem É que ela tem aquela cendalinha É que ela tem aquela cendalinha Até dar diferença E de todas as bocas A sua é outra linha E de outras coisas Era pra bloquear, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Carri, passando, passando Era pra bloquear, eu liguei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Minha paraíba, se vocês quiserem eu rendo Pegue a mãozinha, cachoeira Chamar abração, eu tô em casa Era playboy Para a minha banda Quem gosta da putaria Jogamos em lá e sim Hoje tem putaria Hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostaram Hoje tem putaria Hoje tem revoar Isso é goçada e bonadão Arraba dessa malvada Isso é goçada e bonadão E elas querem Elas querem socarão Vai tomar a noite tua Pau, as, carro Elas querem socarão Ela quer socarão Sem daninha e revolada Vai ser papá E pau nessa malvada Que é só galã É só burrinho na gostela E tapinha no bundão Hoje tem putaria Hoje tem putaria Hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostaram Hoje tem putaria Hoje tem revoar E sequençada e bonadão Na malvada Essa malvada É sequençada e bonadão E elas querem Elas querem socarão Vai tomar a noite tua Pau, as, carro Elas querem socarão A noite tua Bala, só babarão Elas querem socarão Sem daninha e revolada Vai ser papá E pau nessa malvada É só galã A noite tua Até amanhã o dia Até amanhã o dia Vai de quando a garra tá no Polo Norte Vai de quando que você tá na neve E você é afrosa Parece que lá 73 meninos 73 meninos Paraíba é mal azia Novinha tá um veneno Os carreiros tá anotando E já não faz o movimento Todo cabineiro E o monte patrocínio Pro DJ chama carol E pro jabão Sua menina é rei E não tem pena não Arrasta a praia, tudo salta a praia Voga, tudo é dor e a mãozinha E não tem pena não Arrasta ela pra tudo certo Valença o seu tio Cadu o cadão e soca, 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 soca de Valença o seu tio É pra nós namorar hoje A Paraíba é Molasia, a novinha do Aplené Os barreiros tá no tal, e ele não faz o movimento Com o Carmenino e um monte de patrocínio Pro DJ chama a carol e pro Japão Os meninos errem, e não tem pena não Arrasta a plada é tudo, solta a plada é vaca tudo E a pauzinha errem, e não tem pena não Arrasta ela pra tudo, seu tio Cacu, cadão, foca, 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 de Chama na primeira marcha Ele vai puxando a segunda Acelerando Cacu, cadão, foca, foca, soca, sogarinho Palmaço, seu tio, palmaço Cacu, cadão, foca, soca, sogarinho E a Paraíba, boa Balançou, explodiu E a pauzinha da caixa Arregaça, major E a pauzinha, o mundo da mundo está a levar Vou levar vocês pra esse posto de gasolina Lá vem de tudo, menos gasolina E de rolar Paraíba, parei no posto escuro Na putaria rolando E a novinha tava bimba Descendo até o chão Já pausinha da caixa E de rolar Lá em campinho, parei no posto escuro Na putaria rolando E a novinha muito doida Descendo até o chão Mulheres, quando o golpe da cabeça E vai dancendo assim É farrear o posto, é só de pareira Se acaba o dinheiro É só de pareira É só de pareira É só de pareira É só de pareira Se acaba o dinheiro E eu vou simpar super Farreira do posto, é só de pareira Chama, chama, chama É farreira do posto, é só de pareira Bora, bigode Esse é o porto mais lindo do Brasil É o porto e não é ruim É o porto e não é ruim É assim E de rolar Lá em campinho, parei no posto escuro Na putaria rolando A novinha tudo doida Descendo até o chão Já pausinha da caixa E de rolar Lá em campinho, parei no posto escuro Na putaria rolando E a galega tava bimba Descendo até o chão Mulheres, quando o golpe da cabeça E vai dancendo É farreira do posto, é só de pareira É farreira do posto, é só de pareira É farreira do posto, é só de pareira Se acaba o dinheiro, eu vou passar a garganta Farreira do posto, é só de pareira Dão, 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 dão Só quem tá gostando aí dá um grito Oi, se ligar no papo reto Ou na moral, fica ligado Sem preconceito Dá um grito aí Quem tem amigo viado Eu cantei, pois tudo os corno Agora vou falar de novo Dá um grito aí Só quem tem amigo viado É o japãozinho da cachoeira Eu sou da Paraíba Dá um grito aí Quem tem amigo? Rapaz E eu vou mandar-lhe um papo reto e falo com satisfação Trago um grito aí, a galera do Mengão Agora é sério, agora é sério E eu vou mandar-lhe um papo reto e falo com satisfação Trago um grito aí, quem tem Deus no coração Uma salva de palmas pra Jesus, porque ele é maravilhoso Ô, novinha, eu quero te ver Vem no baile do Japão Mulheres, assim, ó Ô, senta, 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 vai Senta, 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 vai As novinhas solteiras, lá um gritão pro pro Ai, que delícia, ai, que delícia Não olha pro lado, quem tá passando é o bom Sou eu bola de fogo, o calo tá de matar Vai ser na praia da barra e uma moda eu vou Tu vai me enterrar na arê Tu vai me enterrar na arê Eu tô ficando atleta E aí, aê, pouca de pelo Eu vou tomar um tacacá Pois se liga no papo reto, é o Japãozinho Presta atenção, é o Japãozinho Vem comigo assim, vem comigo assim Só quem é quebrada aí, levante a mãozinha lá em cima Quem ama a Paraíba, joga a mãozinha lá em cima Eu amo minha cachoeira, meu irmão Eu amo minha Paraíba, eu amo minha comunidade E eu quero ver geral comigo assim, ó Eu só quero ser Oi, Bob É ser feliz, feliz, feliz Onde eu nasci, é E poder me enorgulhar Puta que pariu, meu gato botou um ovo E puta que pariu, pega o gato a rocha O gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Pega o gato a rocha, o gato não é gato, é uma caca, é banana pra todo lado Você liga no papo reto Cheguei no sapatinho Dá um grito aí Quem fecha com o Japãozinho Vai começar o baile do Japão Se prepare, porque a partir de agora vai começar o baile do Japãozinho Agora vai o Poconete Vocês aí tão preparado pro carnaval Só de caça, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a minha Ela tem a na favela, tá sempre suave E tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E a novinha quebrando o marinho E vai no chão, vai no chão, vai no chão E aí Só de cara, só de boa, butura de cara Ontem saibando tudo com o meu cappão na mão O grave tá batendo, tem rapeta balançando Tem balão, grita ligar pra mim, não pegar visão Por mais que ela demore, eu respeito a minha Não tô dando tão, resenha na favela, nace тамês Delta E tem vinte, vinte, quanta vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo E o pó tá quebrando, vai descer Vai descer Pra relembrar o passado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Eu disse Quem tá tomando um aí, levante seu copinho Dá um gritão pra putzaria, meu irmão Hello, baby O que é que essa mulher quer comigo uma hora dessa? Hoje eu vou atender Mamãe, nunca deixarei de perrear Para isso, nasci Pá, que repete Jamachã Isso aqui é do meu tempo, é Olha na escola Só quem tá feliz Vá lá, salmãozinha Vá lá, salmãozinha Vá lá, salmãozinha Vá lá, salmãozinha Chama, chama, chama Tom, queira Quem sabe que não dá pra ficar bonita assim Ei, 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 ei Se tomou muito a sua falta Me dê mais uma chance, vou Me dê mais uma chance, quero te mostrar Arrocha, 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 arrocha Como você pode virar o seu amor Se um bisque me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração, e meu coração tá em pedaço Vista, hein? Chama, chama, metale Me volte, amor Eu não mereço esse castigo Tu pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volta a volta Me volte, amor Eu sinto a falta dos seus meios E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Chama, chama, metaleira do Japão O homem que faz uma mulher sofrer Porque não tem capacidade de fazer no GP Ei, ei, ei! Ei, que tá bagacei Arrocha, menino Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você me beijando por ele Vem sem mim Que chore por mim, liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele E não chore por ele Se lembra da companhia Se lembra que eu há muito tempo eu te amo Não te amo Eu quero fazer vocês felizes E é paraíba todo dia Então vamos pegar o primeiro ariã O destino a feliz será A felicidade pra mim é você E pensa em mim Chore por mim Liga pra mim E a galera de Mamanguape Vem do coração A galera de João Pessoa É nós, ó Pra ele E não chore por mim A galera do Valentina do Brasil Alô, meu prefeito Alô, meu prefeito Alessandro Alessandro é brito Meu vice-partista Todos estamos juntos Eu sou o japonês Eu não consigo esquecer de você Alô, meu prefeito Alô, meu prefeito Sei que ainda é traindo Alô, meu prefeito Desejo pega no fogo E se eu saber direito aonde Né, 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 o que fazer Eu não me conto uma palavra Só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu quero ver vocês comigo Vocês comigo Assim E de uma coisa Fique certa, amor O meu olhar Vai dar uma força, amor E de uma coisa Fique certa, amor A porta da porta Já sempre a dor É, amor E o meu olhar Vai dar uma força, amor Na hora que você Chega Ah, aqui eu tô na marinha Beijo na boca Iê, 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 iê Lê, lê, lê Lê, 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 lê Tu, tu Compartos para a show Oito, 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 oito Oito, oito Tá na hora de ganhar um escudo É a bachada Bota mais um aí, bebê Amor você Mas dá pra ver Que teu olhar De estudo E o coração Não fala Fica não Até parece Tavei conhecer Só pra te ver E até Tenta Já fui em busca Da felicidade E fazendo de tudo Pra não te perder Bem querido E eu bem querido Que tomou conta Do meu coração Já tá sabendo De toda paixão O que eu preciso Eu acho em você E sabe aqui Quando eu te vejo O fogo do desejo Que me torna Eu soube E eu quero Prova do seu beijo Mata a minha sede De ficar Irmão pra ti E não me venha Com palavras Com frases amargas Com grito E assim O que você vai dar no mente E ele diz que você Sente saudade De mim O que você vai dar no mente E ele diz que você Sente saudade De mim De amor E aí Chama-me de E como foi tão bom a gente se encontrar E eu tava precisando de alguém assim No cantinho Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim E joga no seu corpo e viaja no sangue Beija sua boca, tem sabor de mel Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Chama-chama-chama-chama E joga no seu corpo e viaja no sangue Beija sua boca, tem sabor de mel Esse é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e esqueci que esse amor não vai ter fim Vem me amar e esqueci que esse amor não vai ter fim em você E você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim E você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Bora baixar, 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 baixar Braba, baba, rom, ta-rau, ta-ra-da-bom-bom Eu não consigo entender Eu gostava de você E você de mim E o real não é mais Aquela mesma Tati é o lindo aqui Eu sempre quis Você, menino Você mudou e eu não aceito Estou cansado de ti Tem que ser do meu jeito Não é do meu jeito Não é do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Não tem jeito não Para essa Spear Ramo nos parará Pedi pra parar, parou, 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 parou Bora fazer nosso forrozinho Chama, menino Eita, menino Negócio de confusão Aí vai na cara do cacete Para comigo assim, ó E sem querer Eu vou vencer me apaixonar Por você, meu paraíba Por você E agora está sem jeito Não posso mais se adorar Esse amor Que evadeu meu coração Por favor O mal falou Eu tô naquele jeito Remando feio no carro Mas isso passa, é passageiro Se fosse agora tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse agora tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se ninguém descer Nossa volumina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero Eu quero essa Eu vou te dar o que quiser Eu vou te dar o que quiser Porque se tu quer Descer Nossa volumina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero essa E a pausa vai buscar Muita paz Muita paz do coração Sem confusão Mil por cento amor Zero por cento ódio Tchau menino Chega pra cá Meu major Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Alibirando seu jeito de dançar Vindo por um dia Reborar Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Alibirando seu jeito de dançar Vida bonitinha Rebola Sem paraíba E o Deus Não joga Do jeito dela Será que eu tenho chance Pra dançar com ela Sete mil e três Não deixa eu encostar E eu vou Eu vou chamar Essa galega pra dançar E chama essa morena Pra dançar E o do Japão vai rebolar Não deixa a galera Perceber na marinha Chama a Alessinha Pra dançar E chama essa galera Não deixa a galera Perceber Não vai mais emissão Japãozinho do fã Yeah Iê, 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 iê Peguei na mão dessa menina Eu levei ela pro salão Ela falou o quê? Vamos dançar o lavarão Eu peguei na mão dessa menina Eu levei ela pro salão Ela falou o quê? Vamos dançar o lavarão Chama, chama, chama Toque, toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada Eu disse toque pra nós Vamos dançar o lavarão Toque, 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 DJ Toque, quer sair, não tá com nada Rocha, carregue, chama Toque pra nós Vamos dançar o lavarão Rocha, meu barão Chama, chama, chama Chama, chama, chama E com o copinho na cabeça Agarrado na mulher E naquele sarrado É isso aí, rapaz Festa, é alegria Vai falar tristeza, vai falar rudidade Hoje é um dia de felicidade E a pau se tem mar Ele tá com pão Vamos dançar o lavarão Toque, 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 DJ Toque, quer sair, não tá com nada Essa bagunça A morrida é sarou A morrida é sarou A morrida é sarou Eu sou um japonzinho Quem gostou do meu forrozinho aí Dá um gritinho Queria agradecer a vocês pelo carinho Queria dizer que chegou a nossa hora de ir embora Me perdoe pela agonia aqui, viu? A galera que tava aí meio estressada Mas é isso aí, festa é assim mesmo, viu? E quero parabenizar quem brincou na moral Quem dançou muito, quem curtiu Quem tomou cachaça aí, escutando japonês, levanta a mozinha Breve, breve, estarei junto com vocês de novo Em nome do Senhor Jesus Nosso Pai Alô, alô, minha paraí E se quiser saber É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa, ó Presta atenção, ó Vou fazer E sabe porquê que tu me tem É porque É porque tu senta com a cadeira de neném E sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com a cadeira de neném E chama, 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 chama Hoje tem Kama Sutri Eu não quero ir embora hoje Erratei de fruta e fumaça na varanda hoje Chama, saideira, cabeludo Quem gostou do Japãozinho Dá um gritão pra mim, meu irmão Joga, mãozinha, vai Chama, 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 chama E a mãozinha Fala, mano, só pra abraçar E que os parceiros me ligaram Vai juntar o onelos Que tem pra render, mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Suta, carceiro, raiz Sobre, é lugar, é lugar E se quiser saber Vida no dia, vira no dia, vira no dia Carro, manda do lição E da feia de nove E vira no dia, vira no dia É o Japãozinho, meus parceiros E que lua E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem pontaria Vida no dia, vira no dia Carro, manda do lição E da feia de nove E vira no dia, vira no dia Chama, chama, chama Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês do Rio Caralho em Paris Me deixei, me deixei, me deixei Me passei no meio, me ligaram, perguntaram Onde é o que tem país, meu Deus, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, só me acompanhar Vou pagar sem o raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde Pra onde tem putaria, vira-nude, vira-nude Carro rodado de samba, me dá cheia de novin E vira-nude, vira-nude É o Japãozinho, meus parceiros, o Iguiluim E pra onde tem putaria, vira-nude, vira-nude Botado de samba, me dá cheia de novin E vira-nude, vira-nude É o Japãozinho, meus parceiros, o Iguiluim E pra onde tem putaria, vira-nude Quem gostou aí, joga a mãozinha lá em cima e não gritei Que Deus abençoe, um feliz ano novo Bora sim, bora minha banda Bora ver minha banda Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neve Valeu, 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 valeu Se não me dá paraí, cheiro no coração Ação, ação, ação